Me ligou, me dizendo que quer vir pra minha casa Que hoje acordou piranhona, que hoje acordou tarada O que eu posso fazer, né? Não vou negar, chamam as amigas de quebra Que eu convoquei o BK O que eu posso fazer, né? Não vou negar, chamam as amigas de quebra Que eu convoquei o BK Se tu quer vir, então brota Se tu quer vir, então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Tu quer vir, então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Se tu quer vir, então brota Se tu quer vir, então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Tu quer vir, então brota Tu quer vir, então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Ela já vai vir sabendo porra Me ligou, me dizendo que quer vir pra minha casa Que hoje acordou piranhona, que hoje acordou tarada O que eu posso fazer, né? Não vou negar Chamam as amigas de quebra que eu convoquei o BK O que eu posso fazer, né? Não vou negar Chamam as amigas de quebra que eu convoquei o BK Se tu quer vir, então brota Se tu quer vir, então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Tu quer vir, então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Se tu quer vir, então brota Se tu quer vir, então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Tu quer vir então brota, tu quer vir então brota Tu já vai vir sabendo que vai sentar na piroca Ela já vai vir sabendo porra